Eu tive um amor, amor tão bonito Daqueles que matam com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece tanta dor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Foi rico de amor e hoje estou tão só Eu tive um amor, amor tão bonito Daqueles que matam com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece tanta dor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Foi rico de amor e hoje estou tão só Eu tive um amor, amor tão bonito